Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Gautomecânica 4x4 de Sinopis do Mato Broto E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonetes do Youtube moçada, é isso aí, você pode dar uma olhada nos comentários moçada Nós passamos da barreira dos 9 mil inscritos, estamos caminhando para os 10 mil, um número simbólico né, 10 mil inscritos Inclusive eu tenho que gravar o vídeo da história da compra da garbosa moçada, que eu prometi que ia contar essa história quando eu caçasse essa marca Muito bem, e muitos dos nossos inscritos consideram o BDM seu canal preferido moçada, o bastidores da mecânica 4x4 E agora, para mostrar para vocês aqui, nada melhor do que uma brutalidade, os Fordistas do canal moçada, dá uma olhada aí Ford F350, serviço de motor moçada, vamos fazer uma revisão nesse motor aqui Jogou muito óleo no suspiro, mas esse motor tem 60 mil quilômetros, depois eu conto melhor a história dele durante o vídeo E vamos ver o que aconteceu, deve ter quebrado um anel ou algo do tipo, vamos ver o que aconteceu moçada Como vocês estão percebendo aqui, já fizemos a primeirona, aquela desbuliada geral Está aqui a caminhonete, pronta, já tirou a frente dela Vamos lá, aqui ó, e presta bastante atenção moçada, nesse corte do motor aí ó Como é que ele está agora e como é que ele estará quando a gente for colocar o motor de volta Então a remoção do motor já se iniciou, inclusive ele já está pronto para sair do alojamento aí Como hoje é sabadão, a gente está, deixa para segunda-feira eu tirar esse motor fora Beleza moçada? Então já está feito todo o desligamento dele, desligou o motor do carro, né? Soltou chicote, soltou mangueiras, dutos Os comandos eletro, eletrônico do motor, está todo solto Soltou a volta do câmbio, tirou o motor de partida, olha lá o buraco do motor de partida bem ali Lá na frente, olha lá Tirou o motor de partida Então está toda feita essa parte da desligação do motor Já tudo preparado para a devida remoção do mesmo Para a gente descobrir o que aconteceu moçada Saiu óleo aqui no suspiro moçada, jogou muito óleo Deixa eu mostrar para vocês aqui a quantidade de óleo que saiu desse suspiro Tanto óleo moçada, tanto óleo Que melhora, olha o tanto de pingos de óleo na traseira, está vendo esses pingos? Na tampa traseira, na carruceria aqui Tudo óleo do motor moçada Vazou tanto que vem de lá na frente Jogou aqui né Aqui faz o famoso vácuo né Aqui faz o famoso vácuo E esse óleo vai e gruda aqui na parte traseira aqui do Da carroceria Beleza? Então é isso aí S350 Serviço de motor Montagem de motor moçada Vamos acompanhar do começo Desde a remoção Até a instalação Retífica, desmontagem Retífica, peças Avaliação dos danos Tudo Um passo a passo Nesse motor Cumis moçada Só que essa caminhonete aqui moçada Ela tem o famoso Cumis Mas não é o Cumis europeu não É o Cumis chinês China 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 Inclusive tem até um A gente quer falar da Photon Aquela marca de De máquina chinesa Nesse Cabeçote Mas nós vamos tirar tudo isso Eu vou mostrar pra vocês Beleza moçada? Então é isso aí F350 Montagem de motor Aqui no seu canal De caminhonetes Do YouTube O melhor canal De caminhonetes Moçada Não sei se é o melhor canal Mas é o canal Mais família Do YouTube De caminhonetes É ou não é moçada? Certamente que sim Motor Da F350 Removido E na bancada Moçada Pra ser feita A lavagem dele Agora E depois A desmontagem Pra gente descobrir O que que aconteceu Moçada Eu tava olhando aqui Moçada A turbina tá com a folguinha Olha lá Tá vendo Não vê se essa Mandar alguém Vou mandar um bom turbineiro Pra ver como é que tá O estado dessa turbina E o estado real dela Beleza moçada Então é isso aí Ó O motocumis Só que isso aqui é o Cumis O famoso chinês Tinha uma Tinha uma placa Aqui Pra desmontar Vou procurar pra vocês Uma etiqueta que tinha nele Da foton Nesse cabeçote aí Mas enfim Até que não se carbonizou Muito Até que não se carbonizou Muito Moçada Vamos desmontar E vamos dar uma olhada Moçada O que que aconteceu Com esse motor aí Por que que jogou Tanto óleo fora No suspiro assim Beleza Eu vou começar agora Desmontagem do Motor Cumis Música 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 Ó o rodrade moçada Aí rodrade Fala assim Aquele abraço Aquele abraço Desmontagem Vocês Como vocês perceberam O motor Foi lavado Certo O motor foi lavado Devidamente Limpo Colocou no ponto Tudo certinho Bonitinho Tá aí O motor Cês viram Foi lavadinho Agora Começou a desmontagem Moçada Retiramos fora Aqui a tampa De válvula Os bicos Estamos aqui Da parte da corrente Aí moçada China 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 Esse motor Moçada Ele é Cumis Mas é Como em chinês Tá Então Não é Que não tem Aquele motor Cumis O famoso Então Infelizmente Acontece Essas coisas Aí Mas estamos juntos Moçada Começou A desmontagem Do motor Desmontagem Beleza Bora lá Tchau 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 Moçada Moçada da águia 4x4 Está aqui o motor F350 Moçada Semi Desmontado Moçada A gente fez A desmontagem Porque Tínhamos Que Conferir A parte De anéis De vidro Ter jogado Óleo Pelo Suspiro Mas Está Tranquilo Nos anéis Certo Está Tranquilo Tudo Certo Tudo Certinho O problema Maior Foi Aqui Muita Compressão Na junta De Cabeçote É Que tudo Indica Queimou A junta Aqui Ó Como Vocês Podem Ver É Visível Queimou Junta Nesse Ponto Até a Diferença Da Cor Aqui Ó Então A gente Vai Fazer O Que Como Esse Motor Tem 50.000 Km A gente Vai Fazer O Que Vai Trocar Essa Junta Colocar Uma Junta Nova Blandar Esse Cabo Só Na Meia Sola Moçada Do Motor Beleza Uma Meia Sola No Motor Aqui Tranquilos Os Quatro Bicos São Novos O Cártel Foi Trocado Os Parafusos De Cabeçote Foram Trocados Kit Corrente Foi Trocado Com 50 Micromos Atrás Ou Seja Tá Tudo Muito Bom Esse Motor O Único Fatalidade Que Deu Nele Foi Justamente Essa Queima De Junta De Cabeçote Aqui A Montagem A Montagem Fez Assim A 60 Micromos Atrás Tava Tudo Certo Graças A Deus Então A Gente Vai Precisar Agora Tinha Uma Retífica Aqui Para Eles Medir Esse Bloco E Mexer Nesse Cabeçote E A A Remontagem Desse Motor Beleza Moçada Tá Tudo Tranquilo Então Foi Muito Bom Não Tinha Como Montar Ele Só Trocar Juntas Sem Certeza Vai Dar Tudo Certo Beleza Moçada É Isso Aí Almoçada Tiramos Coletor De Emissão Aqui Para Mandar Para Retífico Cabeçote Olha Que Montagem Do Flash Neg Após 60 Mil Km Certo Tinha Junta Dá Até Dó Trocar Junta Dessa Vai Fazer O Que Vai Tem Que Retificar O Cabeçote Testar Ele Vê Se Não Trincou Se Não Empenou Entendeu Tem Que O Pessoal Da Gente Que Tá Aqui Já Mediu Cilindro Moçada Tá Medido Tá 100% E Vou Resumir Com Duas Palavras Parabéns E E Moçada Então Tá Tudo Beleza Aqui No Motor Da Cumis Foi Somente Essa Junta De Cabeçote Que 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 Foi Ela Que 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 Aqui A Turbina Não Tá Legal Também Motor Cumis Moçada Da 350 Meia Sola A gente Já Chamou Retífico Aqui Já Mediram Cilindros Estão Originais Vocês Viram Eles Aí O Pessoal Aí Já Começou A Lavagem Dos Parafusos Certo Beleza Eu Quero Mostrar Pra Vocês Aqui Vocês Gostam De Conserva Quem Gosta De Conserva Aqui Moçada Conserva De Pistão Quem Que É Conserva De Pistão Tá Vendo Os Pistões Dela No Óleo Diesel Flash Deixou Aí Pra Dar Aquela Lavada Daquela Molecida Na Sujeira Pra Depois Limpar Bem Os Pistões Botar Quatro Anel Novo Voltar Pro Lugar Beleza Moçada A gente Faz Meia Sola Aqui Nesse Caso Porque Esse Motor Tá Cabeçote E Teve Que Fazer Essa Minha Sola Né Que Me Trocou Só Junta Moçada Porque Jogou Óleo Fora Pelo Suspiro Certo E Aí A Gente Resolve Examinar A Parte De Anel E A Parte De Baixo Do Motor Tinha Que Olhar Tivemos Que Fazer Isso Aí Mas Tá Tudo Correto Só Uma Troca De Anel Vai Dar Certo É Melhor Você Conferir É Melhor Como É Que Fala Aquele Ditado É Confiar É Bom Conferir É Melhor Beleza É Isso Aí Agora Aqui A Parte Do Aí Moçada Do BDA 4x4 Aproveitando Que a 250 Tá Aqui No Estaleiro Mexendo Motor Eu Chamei O Nosso Parceiro Aqui Comercial Pra Ser A Gente Conilaria O Juarez Da Dissol Recuperadora Esse Veio Tinha Um As Trincas Pra Corrigir Aqui Moçada Trincas Em Pontos Específicos Ele Trouxe A Solda MIG E Tá Fazendo Aqui O Reparo Nesse Juarez Esse Daí Moçada Do BDA Aquele Abraço Beleza Obrigadão Jardimão Moçada De Sol Recuperadora Aqui Perto Da Oficina Então Aproveitando Daquele Talento Ó Moçada Essa É Uma Das Vantagens De Você Tirar Um Motor Do Veículo Claro Não Pra Tirar Toda Hora Motor DF 350 Chegou As Peças Moçada A A A Trocar Nele Moçada Esse Aqui Também É Um Motor Meia Sola Tá Vai Ser Feito A Meia Sola Nesse Motor Dentre Outras Coisas Aqui Estão Os Jogos De Junta Que A Trocar Nele O Jogo De Anéis E A Magneto Da Hélice Certo Ou A Famosa Embreagem Viscosa Estou Meio Viscoso Negra Vai Ele Mas Tal Não Correta Embreagem Viscosa Tá A Magneto Da Hélice É Mais Chique Não É E Que Moçada Uma Peça Que A Pediu É Que A Retica Viu Fazer Alguns Nome De Sons A Gente Condenou A Turbina Ó Genuine Parts Cumis Mas Quem Faz A Turbina Para Cumis Moçada Que A Cumis É Montadora De Motor Né Aqui Ó Roll Set Tuber Charges É A Roll Set Que Fornece Para o Motor Cumis As Turbinas A Turbina Nova Aí Original Roll Set Beleza Olha Tem Folga Nenhuma Beleza Então Esse Que É O Conjunto A Turbina Deixa Eu Mostrar Para Vocês Como É Que Ele Vem Aqui Ó Turbina Nova Fica Lá No Coletor De Escapamento Né O Coletor De Escapamento Recebe A Turbina Aqui Recebe Ar Da De Da Ar O Ar Do Escape Aqui Certo Entra Por Aqui Coletor De Escapamento Tá Preso Nesse Ponto Coletor Escapamento Tá Preso Aqui O Fluxo De Ar Do Escapamento Entra Por Aqui Roda O Rotor Aqui Dentro Roda Esse Rotor Aqui Tá Vendo Ele Roda Esse Rotor Esse Rotor Roda Esse Outro Vou Rodar Lá Vai Rodar Aqui Também Tá Vendo Esse Rotor Roda Aqui A Parte Fria A Turbina Moçada Essa Aqui É A Parte Quente Essa Que É A Parte Fria Certo A Parte Quente Recebe Os Gases Que Põe Funcionamento Põe Funcionamento A Parte Fria Essa Aqui Joga Essa Compressão Todinha Pro Sistema De Emissão Comprimido Vai Aumentar O Poder De Queima Do Ar Do Oxigênio Beleza Moçada Então Basicamente Uma Turbina Funciona Dessa Maneira Essa Aqui É A Famosa Válvula De Alívio Tem Essa Válvula Vem Mática Aqui Né Essa Arte Aqui Trabalha Assim Ó E Abre E Fecha Essa Válvula Zinha Aqui Ó Quando Para Aumentar Ou Diminha Pressão De acordo Com A Demanda Da Turbina Então Basicamente Um Turbo Funciona Dessa Maneira Deixa Eu Voltar De Volta Na Caixa Que Não Vai Ser Instalada Agora É Isso Aí Aqui E Aqui Tá O Motor A gente Como Fale Para Vocês Moçada Tá Montado Apenas 60 Mil Km Aconteceu Esse Incidente De Queimar Junto Mas O Resto Tá Perfeito Então A gente Vai Fazer A Troca Fazer Uma Montagem Meia Sola Beleza Moçada PressNeg Já Começou Organizar A Bancada Começar A Montagem É Isso Aí Galera Do BDA 4x4 Aqui No Motor Cumes Mençola Brunimento Pronto Ó Olha Aí Moçada Daquele Talento Na Camisa Ó Já Foi Medido Né Já Foi Feita A Parte De Meteorologia Mediu Tudo Tá 100% Moçada Aqui A Medida Então Fez Aquele Brunimento Vai Vai Encaixar Os 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 Cilindros Os Pistões Os Pistões Vamos Usar Os Mesmos Tá Vendo Olha Que Beleza Vamos Usar Os Mesmos Pistão Embora Trocaremos O Jogo De Anéis Beleza Moçada Então É Meia Sola No Motor Cumis Moçada Agora Vai Ser Lavado Vamos Vai Esse Bloco Aqui Lavar Tudo Pra Montar Novamente Beleza Positivo É Isso É Os Pistões Vocês Viram Que Os Pistões Estavam Na Conserva Vira Conserva De Pistão Agora Tá Aqui Quatro Limpinho Pra Voltar Pro Lugar Positivo Moçada Do BDA Quatro Por Quatro Positivo 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 moçada do BDA Flash Neg garrou na orelha do motor da 350 e já montou o bicho moçada aí já tá montadinho moçada e eu tive que fazer a mexer com as artes do canal com o painel de fora e aí fiquei ausente quando eu voltei tava montado assim já se flash Neg tá o de flash é o de flash Neg mesmo é o de flash Neg tomando até água moçada até cansou moçada vou até tomar água né velho neg fala que ele é o braço e aí moçada flash Neg agarrou na orelha não pode não pode parar o serviço né moçada carro para o cliente precisa do carro tá aí ó e aqui as peças mostraram tudo pumes o original o retentor retentor traseiro lá do volante ele vem com esse kit para montar moçada isso aqui é como fosse uma ferramenta moçada que vem nilho para montar daqui a pouco flash Neg vai montar aí lá e os saquinhos da do jogo de junta do jogo de junta aqui ó você quer do anel essa caixinha né isso anel não não tô vendo anel do indicador de velocidade Ah tá esse aqui é tudo jogo de junta moçada que é tudo jogo de junta olha aí todas as caixinhas aqui é jogo de junta tudo jogo de junta as caixinhas aqui ó papelzinho tudo cumes ó aí você vai montando e vai fechando aí que aí a maioria vai nas guarnições agora vai coletor de admissão coletor de escape nesses anéis enfim e todas as guarnições aqui ó tudo isso aqui ó vai vai retentor aí ó China 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 que mostrar da turbina aqui ó ó E aí ela aqui mas essa é a turbina velha certo turbina velha como falei para vocês ela está conectada no coletor de escape tá vendo esse aqui é o coletor de escape do motor os gases do motor entram aqui nesse coletor entra na turbina gira o compressor que sua vez comprime o ar limpo e frio que entra por aqui e vai na admissão do motor cara o cara que inventou a turbina foi genial né porque se é os gases de escapamento que fazem com que a turbina gire quanto mais pressão ele dá no motor mais vai girar mais vai mandar pressão nova aqui mais ar limpo aqui na parte fria da turbina que entra dentro do motor que aumenta a pressão que aumenta os gases de escapamento ou seja é um ciclo virtuoso aqui a virar a turbina moçada que quanto mais gás entra aqui mais empurra o eixo que por uma vez comprimir mais a para admissão o princípio de funcionamento de turbina desse caso aqui é genial moçada Beleza eu sei daqui a pouco a moçada vamos olha aqui ó ó e o alojamento do filtro de ar moçada lembra como é que tava isso aqui parecia um torrão de barro olha agora aí ó limpinho tudo lavado higienizado claro moçada tem lugar que não vai sair tá encrustado barro tá manchado tá tudo beleza mas você já conhece nosso protocolo de motor como até falei para o William Sixel ele perguntou como é que trocava corrente eu falei tem gente troca no lugar aqui a gente tira o motor fora para fazer esse tipo de serviço completo aqui no motor ó lava o cofre do motor lava o motor fora lava todos os componentes para a gente fazer esse serviço olha aí moçada como é que ficou caminhonete lembra como estava isso aqui aquela foto do Messias lá que eu coloquei lá na aba comunidade quem lembra então olha agora aí a diferença daquela foto para essa eu até colocar foto no canto da tela e olha a diferença daquela foto para agora gostado é isso aí ó é um grande detalhe que faz uma enorme diferença né então tudo lavado e para receber o motor novo quando o motor novo vier para cá a gente já tem um controle de e tudo que vem acontecendo beleza moçada é isso aí garra na dá uma picada desse like e que agora é o BDA quatro por quatro quatro dois bastidores da águia mecânica você tá aí a montagem do motor serviço meia sola de montagem do motor moçada eu vejo um pouco na gente mas não faz meia sola de motor moçada eu faço meia sola de motor esse é um caso aqui eu vou refazer um motor com 60 mil quilômetros só por causa da junta do cabeçote olha mas por que que se tirou ele fora porque jogou óleo pelo suspiro tinha que ver aumentava os anéis beleza isso pode ter sido a turbina que jogou a gente não vai saber eu realmente não sei o que fez jogar fora aquele óleo pelo suspiro mas jogou aqui fora tá aqui o flash negra acabando de montar a turbina mostrar daí a turbina nova tá vendo que eu fiquei para vocês ela 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 é conectada no coletor de escape coletou os gases do escapamento aqui certo o cabeçote tá aqui as válvulas de comando estão aqui ó aqui embaixo é os cilindros e tem a compressão a fumaça sai no coletor vem aqui na turbina faz o compressor quente girar ele pressiona o ar quente que sai por aqui entra por aqui sai por aqui e vai para o motor beleza então tá aqui ó prontinho já tá nos finalmente já o flash neg garrou na orelha e já tá no jeito moçada já vai voltar para o o carro daqui a pouco todo tudo peça cumes vão ser acompanhado aí tudo peça original só que vocês também viram né moçada é original mas é made in China 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 é mas qualquer forma tá aí feito o serviço beleza moçada que de breagem instalado aqui ó ó e vai gerar novo também não precisou mexer colocou aqui funcionou cem por cento olha olha aqui o China aqui ó China e esse que é o cume chinês nossa a bicada no like aproveita que a montagem de motor e bicada no like Ford F-350 fazendo a instalação mecânica do motor moçada do BDA olha a turbina nova aqui a esquerda do vídeo tá vendo ela ali ó novinha turbina nova montado anéis tocado esse aqui uma meia sola no motor esse é o motor que dá para fazer meia sola conheço o motor fiz a montagem a montagem anterior e por alguma circunstâncias queimou junto do cabeçote fizemos uma meia sola jogo de anéis junto jogo de junta e a turbina que já está condenada turbina do 213 mil quilômetros moçada que ela era original e essa é o km desse dessa caminhonete aqui então essa é a quilometragem que ela é dessa turbina como eu expliquei outros vídeos moçada o motor que ele é composto por quatro instalações instalação mecânica está só elétrica eletrônica e hidráulica a mecânica essa aqui parafusando o motor no chassi no câmbio fixando ele é o veículo a elétrica é a parte de fios de eletricidade do motor alternador bateria ea eletrônica é de sensores módulo atuadores ea hidráulica é a instalação com óleo do motor água do radiador óleo de direção e os fluidos que foram removidos para fazer a substituição desse motor então já está no lugar como vocês perceberam e eu mostrei também a a nossa o nosso protocolo de lavagem de cofre do motor foi devidamente executado ou melhor perfeitamente executado pelos nossos pela nossa equipe águia e vou resumir com duas palavras para bem caminhonete montamos a frente lá vamos toda essa parte de alojamento faróis aí e agora vamos a instalação do motor moçada fala verdade um vídeo desse merece uma bicada no like em f350 moçada do BDA vocês acreditam que eu terminei o motor testou andou e eu esqueci de gravar a última parte do vídeo tá aqui montada Fábio da partida para nós aí olha a moçada a partida que beleza que ficou já andou olha como é que fica a polia do da funcionária é muita melodia então moçada a meia sola do motor da dos 350 está pronta tá pronta dá uma olhada aí e ficou muito bom pode ligar Fábio a moçada acabou o carro acabou o motor da caminhonete nós se botar meu boné moçada o carro terminou aí essa correria santa que foi sábado teve que levar no outro lugar para mexer no rádio o peixe dela e foi testar aí eu ter enfim daí o cliente veio aqui pegar a etiqueta da troca de óleo né a primeira troca agora moçada mil quilômetros viu protocolo águia de montagem de motor primeira troca de óleo mil quilômetros aí o cliente veio pegar a etiqueta para marcar ali e nessa a correria foi rapaz não grave uma parte do vídeo aproveitei agora que a última parte moçada se acompanhar aí montagem meia sola no motor é 350 beleza antes de encerrarmos a palavra mais cheia de mais caro do mundo das gêmeas gente o canal do tio net está bombando então não se esquece de deixar o like se inscrever no canal e tocar o sininho águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua boa caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço e é E aí E aí E aí